A Polícia Civil do Estado do Piauí, com o apoio da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prenderam seis pessoas envolvidas no homicídio de Francisco Leandro de Oliveira. Rapaz, é muito crime, né rapaz? Muita sacanagem. A vítima foi assassinada a facadas em setembro do ano passado. A Verônica Costa vai trazer informação pra gente aqui, na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! A segunda divisão de homicídios e delegacias seccionais 1 e 2 da Polícia Civil em Parnaíba, com o apoio da FICO e da Polícia Civil, deflagrou a operação com o objetivo de prender cinco pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio de um homem, identificado como Francisco Leandro de Oliveira, de 26 anos, morto a facadas em setembro de 2023. A operação foi realizada no Parque José Estevam, nas cidades de Parnaíba. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva. E no momento que a polícia cumpria esses mandados de prisões, uma pessoa também foi presa, porque no local ela estava com drogas e portando uma arma de fogo. O corpo de Francisco Leandro foi achado, na época, atrás de um supermercado no bairro Sabiazal, na cidade de Parnaíba. Ninguém soube dizer à polícia quem praticou o crime, que vitimou Francisco Leandro com duas facadas, uma delas abaixo da costela. Inquérito foi instaurado, resultando na prisão preventiva dos cinco suspeitos nesta sexta-feira. Durante a operação, três mulheres foram conduzidas à central de flagrantes também, por calúnia, injúria e desacato à polícia.